A calma no crescimento é mais importante que o crescimento. O que eu quero dizer com isso? Você não consegue, no pé da escada, dar um passo e chegar no décimo andar, no décimo degrau. Você não consegue subir uma escada de dez degraus com um passo. Então, quando a gente fala de mirar no alvo errado, é que a pessoa vê uma referência no topo, no décimo degrau, e ele está aqui embaixo. Só que ele não aceita. Ele não é humilde o suficiente para entender que existem dez degraus. É só aceitar isso. Você está dez degraus abaixo e está tudo bem com isso. Sobe o primeiro degrau. Olha para o segundo. Faz o possível para subir o segundo, com equilíbrio, com qualidade, segurando o corrimão e o terceiro. Não importa quanto tempo vai demorar para você chegar no décimo, mas você vai chegar. É que não tem nada errado em aspirar, né? É, porque o cara que está no décimo não nasceu lá. E aí você olha para esse cara e fala assim, eu vou dar um passo e vou chegar lá. Não vai! Você vai cair, você vai ter uma distensão muscular, você vai quebrar a perna, você vai se esborrachar. Acontece um fenômeno de alguém conseguir? Acontece. Mas é um fenômeno. Sim. Ponto. São os perezes, nem mais. É o fora da curva. E a segunda coisa... A pessoa ser boa com um conjunto de outros fatores. Exato. E a segunda coisa é, eu não conheço outra fórmula e por eu estar do lado de ser empresário, pode parecer confortável para mim falar isso. Mas quem me conhece no dia a dia sabe que mesmo como empresário eu ainda sou assim. Eu não penso assim, eu sou assim. Não existe outra fórmula para o sucesso. Ou você faz mais do que é pago para fazer, ou você não vai ter o que você quer. Overdelivery na veia. É só isso. Se a pessoa te paga 100, faz o que vale mil. Ponto. Você não vai encontrar alguém que tem sucesso, que não faz mais do que foi pago para fazer. Não existe. Só herdeiros. Ei você aí que acabou de assistir um corte do Hotmart Cash, que é um programa que a gente está chamando as pessoas mais interessantes para conversar conosco sobre a economia de criadores de conteúdo. Se você quiser assistir o episódio completo, só clicar na sua tela aí que a gente vai disponibilizar para você. A gente se vê lá. Tchau.